Minasá, Konnichiwa! Você já conhece o especial Liza Equilíbrio? Se não, você vai ficar sabendo logo após a vinheta. Sore de Vastato Pia! Liza Equilíbrio, óleos de canola, milho e girassol em uma única embalagem. A marca Liza, líder brasileira no mercado de óleos de soja especiais. A marca que é conhecida e de confiança dos consumidores há mais de 35 anos. Óleo Equilíbrio Liza, 900 ml, preço R$ 10,79. Óleo Liza Equilíbrio, a combinação dos óleos de canola, girassol e de milho no Liza Equilíbrio Equilíbrio reúne benefícios de cada uma dessas sementes. O óleo de canola é rico em ômega 3 e ômega 9. O óleo de girassol é uma importante fonte de vitamina E. E o óleo de milho contém alto teor de ômega 6. O óleo Equilíbrio é um aliado de quem procura uma alimentação balanceada e de fontes de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, importantes para o funcionamento do organismo. Este não é um alimento baixo em gorduras saturadas. Presente em alimentos como óleo de canola, salmão e sardinha, o ômega 3 é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo e deve ser acompanhado de uma alimentação saudável. O ômega 6 é outro nutriente essencial presente no óleo de milho e sementes oleogenosas como castanhas, amêndoas e nozes. Já a vitamina E é um antioxidante natural encontrado principalmente no óleo de girassol, sementes e verduras. Então, gostou? Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho e deixe seus comentários abaixo. Arigatou gozaimasu! Bye, bye! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.